E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS E estamos hoje com mais um vídeo trazendo a análise das classes, o showcase na verdade de todas as magias De todas as classes do Dark Souls 3 com o mod Convergência, esse é o segundo episódio E hoje eu vou mostrar para vocês todas as necromancias, porque assim foi escolhido por vocês nos comentários Do primeiro vídeo, no qual eu falei sobre todas as magias de Druida E desde o começo, já quero agradecer todo o apoio de vocês, já deixa o like se você curte este trabalho Só deixando uma observação antes de começar com o showcase É a seguinte, que aqui no mod Convergência do Dark Souls 3 Necromancias são conjuradas por um tipo de catalisador que é o talismã Ele tem esse formato aí, que normalmente é formado por um crânio e uma espinha dorsal E o tipo de magia é um milagre Logo, uma build de necromante, ela vai ter como principal atributo a fé upada do personagem E outro detalhe é que o tipo de dano dessas necromancias vai ser um dano mágico Então vamos lá, vamos ver todas as necromancias Digo boras, é agora Primeiro milagre, que já começa inclusive com a classe de necromante É o Skullthrow, o arremesso de um crânio Tem um alcance praticamente infinito Ele vai chegar aonde quer que você mire Não tem muito dano por ser uma magia inicial Porém, ajuda muito no começo da jogatina Putre de Fumes É como se fosse um chicote de fogo Porém, ele tem como maior intuito diminuir a resistência mágica do inimigo Percebam que o primeiro Skullthrow que eu taquei sugou 370 E o segundo Skullthrow sugou 407 Fora que ele diminui também a força do inimigo que estiver sob o efeito da putridão Bonespike Seria um upgrade da Skullthrow E ela suga mais de mil Olha a diferença de dano que tem pra primeira magia Então essa aí é uma das melhores magias que tem na classe Com certeza Wither Ela cobre o seu corpo com uma espécie de maldição E aí quando você se aproxima dos inimigos Eles começam a ter gradativamente o seu HP Consumido Demora bastante pra matar desse jeito Só que pode ser útil aí Nas lutas onde tiver muita gente ao seu redor Plague Strike Ou golpe de pragas É simples Você tá com uma bolota de pragas pra cima do mob E pronto Vai tirar um certo tanto de dano Eu prefiro a Bonespike No quesito de praticidade Só que essa tem mais estilo Creeping Rot É a podridão rasteira Onde basicamente você coloca um caminho A sua frente Que é como se fosse um caminho abissal Quem tiver em cima desse tapete Vai sofrer dano conforme o tempo Gravelord Dance Claramente Um remake Uma referência Aquele milagre Que a gente ganha No pacto do Gravelord Nito De Dark Souls 1 Tem a utilidade De puxar várias lâminas De espada Do chão Toda vez que a gente conjurar Causando dano E jogando pro alto Quem estiver bem próximo da gente Terror Simplesmente Aterrorizar Os inimigos Fazendo com que os mesmos Fiquem com medo Da sua pessoa Não tem preço O principal fator Que ajuda Na utilização Deste milagre É justamente A rapidez Com que se consegue conjurar Quem estiver perto Vai parar Neste momento De querer te atacar Vai ficar paradinho Por um tempo E você tem uma chance De atacar Turn Undead É uma versão Com outro nome Da outra Piromancia Da versão original Do Dark Souls 3 Que se chama Rapport Ela simplesmente Tem o poder De transformar Um inimigo Em aliado Temporariamente Para que ele possa Te ajudar Litiform Que é a transformação Enlite Ela vai Dobrar O seu número De HP Colocar pela metade Todas as suas Resistências Físicas Também vai causar Uma grande diminuição Das resistências Mágicas E vai fazer Com que O seu ataque Fique um pouco Mais poderoso Porém Quando você For soltar magia Não vai gastar Mais mana A barra de mana Fica lá no mínimo O que vai gastar Em vez de mana Vai ser Um pouquinho Do seu HP Em certos momentos Pode ser Que seja útil Essa forma De Lich Só passar um detalhe A mais Que Caso você esteja Na forma De Lich E queira voltar Ao seu estado Normal Original É simples É só usar Este item Que está selecionado Que é o Lich Que é o Lich O cenário De todos De todos Esses NPCs E se você Quiser Libertar a Carla O mais rápido Possivel Você pode vir Aqui nessas lápides Na primeira Logo da esquerda E ir lá Na Carla Desde o início Do jogo E já libertar Para poder interagir Com o Brazios The Eternal Ok Então digo Bora Vamos continuar Putrified Blade Esta magia É o buff De arma Do Necromante E ela adiciona 80 de dano mágico Por um minuto Arma da mão direita E também Causa Uma espécie De debuff Ela coloca Uma praga No inimigo Que vai tirar Um pouquinho De dano dele Conforme o tempo Mas é por Pouquíssimo tempo Na verdade Miasma É um milagre Na verdade Um super milagre De necromante Que já é obtido A partir do pacto Do Gravelord Que fica lá Na catacumba Ela é Uma exalação Pútrida Que emana De animais Ou vegetais Em decomposição Então é como se fosse Uma espécie De contaminação Infecciosa Pelo ar Ela tem o poder De matar Todo mundo Que tiver A sua volta E o raio de ação Dela É extremamente grande Sendo extremamente Indicado Principalmente Em lutas Como a dos Diáconos Das profundezas Que tem muita gente Ao seu redor Assim você consegue Atingir todo mundo Que tiver Dentro desse Miasma Falta Por exemplo Contra esse Grandalhão Deu um dano De dois mil Enquanto os pequenininhos Estavam morrendo Em um hit só Bem interessante Esse milagre Chegamos nas partes Do sumon Necromante Não poderia faltar Pode-se dizer Que é a melhor Que é a melhor parte Da classe Com certeza Call Hollow Soldier É o primeiro sumon Que a gente tem Invocamos Um daqueles inimigos Que aparecem Na muralha Do castelo Lothric Até que ele é Bem efetivo Bem agressivo Call Skeleton O sumon Do esqueleto Este é o esqueleto Que aparece lá Nas catacumbas De cartos E por incrível Que pareça Apesar da mobilidade Dele Ser um tanto Quanto maior Ele consegue Dar mais combos Que o primeiro Invocado O dano dele É muito baixo Call Trow É Aquele escravinho Que aparece logo No assentamento De mortos vivos Ele não está Com uma força Muito grande não Ele consegue Se esquivar bastante E tudo mais Confunde O mob Pode-se dizer Que é útil Sim Call Warden Skeleton Aqui já aumenta O nível Drasticamente Da força Do invocado Ele é bem Agressivo Consegue atacar De longe E também Quando acerta O golpe De perto Suga demais Call Riven Corpse É o sumon Amento Daquele Bicho Cheio de vermes Que aparece Pela primeira vez Na Catedral Das Profundezas E logo após Lá no Calabouço De Irith Hill O monstro Até que legal Mas eu não senti Muita eficiência Vindo dele não Call Bone Will Skeleton E o Will Skeleton Nada mais Nada menos Do que aquela caveirinha De rodinha Que sai rodando Em cima das pessoas Quando ela vem contra a gente Até que dá um sufoco Só que contra os inimigos Só que contra os inimigos Não foi muito efetiva Não Call Lycanthrope Esse é o crucificado Que aparece no bosque Da crucificação Aí é outro nível É um dos meus preferidos Ele e o outro Que vai aparecer daqui a pouco Esse é muito forte Call Hollow Man Servant É aquele cara Que aparece no assentamento De mortos vivos Que tem uma jarra na mão Que ele sai Simplesmente Arregaçando Quem tiver na frente dele O legal É que ele consegue Atordoar Todo mundo De uma maneira Muito excelente Abrindo espaço Pra gente mesmo Ir pra cima E finalizar A luta Call Dark Wraith Aí sim É o meu segundo preferido Na verdade Eu prefiro Aquele crucificado lá Acho um pouquinho melhor Só que O Dark Wraith Também é show de bola Olha a rapidez Que ele conseguiu matar Os dois inimigos Call Deep Accursed É aquela aranha gigantesca De Anor Londo Também aparece Na Catedral das Profundezas Parece que ela é mais forte Contra nós Do que contra Exatamente Quem tá contra a gente Ela é muito grande Um pouquinho desengonçada Às vezes erra os ataques Então É mais ou menos E pra finalizar Os summons Call Puss of Man Este aí É aquele Cobra gigantesca Que aparece Logo Na muralha de Lothric É uma transformação Daqueles Hollow Soldiers Ele é muito efetivo É legal Só que também Acho que é Muita pirotecnia Pra pouco resultado E pra finalizar As necromancias Temos a Sacrifice Que depende De ter algum Summon na tela Como vocês perceberam ali Se eu conjurar Sacrifice O monstro Vai explodir Causando um Grande impacto Um grande dano Explosivo No meu Adversário E Já deixo a dica Se você tá fazendo Necromante Tenta chegar o mais rápido Possível aqui Nas catacumbas De cartas E acessar Aquele altar Do Gravelord Porque aquele NPC é responsável Por nos dar Esse emblema de pacto Que se chama Minions of the Gravelord Com este emblema A gente vai poder Coletar Gravelord Reliques Que é a moeda Necessária Pra comprar As super necromancias E a armadura melhor De necromante Também Ali mesmo No NPC Só interagir com o altar Que vai dar tudo certo Então é isso aí pessoal Enquanto o Druida Que foi o personagem Do primeiro episódio Controlava Todo o poder Da natureza Usava Apenas elementos Vivos O necromante É totalmente Contrário Ele só usa Ali o poder De coisas mortas Ele consegue invocar Seres Que na verdade São mortos vivos Digamos assim Para fazer seu exército E usa apenas Magias ali Que remetem A morte Realmente A doença E esse tipo de coisa Muito louco De verdade E eu recomendo Jogar com essa classe Vamos dar uma olhada Aqui Na lista De magias Ao todo Que eu consegui pegar Foram 25 Provavelmente Tem todas aqui Mas de qualquer maneira Muito divertido Muito legal Fica estiloso Fica maravilhoso E é isso Se gostou do vídeo Pessoal Não esquece de apoiar o canal Deixe sempre o joinha O favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito E deixem aí A próxima classe Do mod convergência Que vocês querem Que eu faça No próximo vídeo A análise O showcase De todas as magias Tá certo Forte abraço Até a próxima Falou E tchau